Ai, começa esse load game Ai, finalmente começou comigo 5 Eu quero comprar Eu quero comprar isso Isso de novo Isso aqui, o Double Dice Set Eu quero a do meio 30 moedas Boa pra mim, rapaz Porque sabe quando é que a princesa pede, vai pegar 4 Pegou 1, Daisy Agora é o Mario 5 Nossa, ao invés de ser um 4Player É um 2 contra 2 O que vai ser Double Vision Aquele minigame de desenhar, né Exatamente Desenhar o que? Desenhar um Buu, vai Porra Caralho, desenhar um Buu aqui vai ser fácil demais A parte aqui azul é minha Caralho, eu não sei desenhar não Bora ver qual o desenho que tá bom ou qual que tá ruim 49 Quarenta e nove Quarenta e cinco Quem ganhou foi Não, eles ganharam Caralho, eu tô ruim nesse jogo Nossa, velho O Mario tá na minha frente Eu tô bem do lado da Estrela Então vou ter que usar o Double Dice Set 10 mais 11 10 mais 11 Nossa, agora a Estrela é minha Tô na liderança Aqui, encontra a próxima Estrela Ai, peguei um espaço vermelho Que porcaria Nossa, a Peach pegou um 8 Yes E agora vai ser a princesa 10 e vai pegar o número 10 10, 10 e 10 Ben 10 Ela caiu no mesmo espaço onde eu caí, velho Que vale menos 3 moedas Olha o Mario, que um item que ele roubou de mim Onde você tem esse item? Menos 10 moedas pro Mario Oh, não 1 contra 3 Vai ser o que agora? 1 contra 3 Ah, esse minigame é massa demais Eu vou até dar um Save State aqui Pra porra não dar merda Pra não dar merda Eu tenho que dar Save State Esse minigame é só pra apertar o R e o L O jogo do Mario é muito bom Tô perto pra zerar a Bully Ganhamos Quem tá em primeiro é eu Eu vou ter que usar Um desses Star Pipe Que ficar em segundo lugar pra mim não basta não Tem um cheiro de vencedor Tenho duas estrelas agora Aqui se encontra a próxima estrela 10 Tô com sorte hoje Tenho que pegar um 2 Star Rex Tá? Não sou peço pra cair na armadilha do Mario não Deixa eu ver se vê The Trip das 7 Ah, tá vendendo sim Eu vou querer mais um desses aqui Obrigado Nossa, Story Block Mais um bagulho desse Tomara que esse negócio não rouba minha estrela Vai, Precisa Pit 6 Ela pegou a estrela dessa vez Aqui se encontra a próxima estrela Tô bem do lado da próxima estrela Olha como a Pichinha princesa é esperta Agora é a vez da princesa Daisy Nossa, agora é a vez da Daisy pegar a estrela É uma pena que ela caiu na armadilha da planta Vai, Maricito 2 1 1 Minigame for player Vai ser o quê? Dusty Buds Que minigame é esse? Ah, meu Deus Um minigame de correr Meu Deus do céu Eu lembro desse minigame Tá bom, bora Bora ver quem vai ser engolido ou não A gente aperta o A pra pular, tá? Nossa Vai Isso aqui é pior do que é sugar cérebros Sai da minha frente todo mundo Tchau, Daisy Só sobrou aí você, Mario Não Ninguém ganhou Empate Quase chega até lá Na comida Esse minigame é complicado Tô em primeiríssimo lugar Tô com duas estrelas Vai, Yoshi Vou dar meu trip Das set 10 Mais 2 12 Mais 9 21 Eu tô mantendo a lenha Sendo o primeiro colocado Com 3 estrelas Aqui se encontra a próxima estrela Impressão minha Parece que a estrela tá com aquela cara de malvado Nossa, a planta vai roubar as minhas 2 moedas Não fica triste não, Yoshi Tamo em primeiro Tamo com 3 estrelas Tá quase ficando de noite aqui em São Paulo Vai perder 10 moedas do Mario Pitch É Princesa Daisy Perdeu 10 moedas do Mario Perdeu 3 estrelas no espaço vermelho Agora vai ser minigame aí Tipo batalha Globigan Sai se minigame é massa Esse minigame é massa É Move no direcional E o ar-shot É uma pena que eu só jogo com Yoshi Bora ver se eu encontro alguém por aqui Sai da frente Princesa Daisy Dois pra mim Vem cá Não Eu não quero empatar com a Pitch não Eu empatei com a Pitch Eu empatei com a Pitch Não era pra acontecer isso Pitch Passei todo mundo Tô com 3 estrelas Porra Nossa vez E eu acho Se eu pegar um lasco Vem 4 estrelas Agora tô 4 estrelas A próxima estrela se encontra aqui Se eu pegar um lasco Que eu não gosto de pegar a casa do Bowser Nem A vaca tuça Se pegar assim Bowser Time E Shire Mishire Tô com 30 moedas a menos Desgramado roubou minhas moedas Simbaus de ladrão Tô com quantas moedas? 9 Mas tô com 4 estrelas Isso é o que interessa Uma estrela vale mais que mil moedas Sua vez Princesa Dez A última colocada Eu achava que o Lanterninha era eu Olha eu virei o jogo Peguei várias estrelas Agora é a vez do Mario Que foi o topar Começou Pegou um 9 Maldição O Starrex Agora é um contra três Todo mundo contra a princesa Peach Ah mano Esse minigame é chato Robiduck e Roder Eu nunca ganho esse minigame Tô ligado com esse minigame Eu nunca ganho esse minigame Pelo amor de Deus Bora aí Bora segurar Até o tempo acabar Tá falando Que eu não ganho esse minigame Nunca Os patinhos tão todos molhadinhos ali E todo mundo tá na dificuldade normal Tá cara Eu não gosto de jogar Foi culpa desse bagulho Vou botar nesse espaço aqui Peguei um 9 Boa A única coisa que dá pra me comprar Meu Deus do céu É isso aqui que eu quero Eu quero essa A vermelha A rosa Sei lá Que cor é essa Eu sempre tenho sorte de escolher uma cor que tem bastante moeda Viu fêmeo E a vez da princesa Daisy Sete Que desgramada Vai Maricito Pegou um 10 Parabéns Vai pegar a próxima estrela pra você Né Não Ele vai parar outra vez no começo Agora é o minigame For player Nossa Véi Surf de sabonete É Tem vezes que eu ganhei esse minigame Tem vezes que não Tem vezes que sim Nossa Já foi Eu acho Tá Tentando a pit Desde ali É A pit venceu Não Não Eu acho Não Não Eu fico triste Não Cara